Bom, Roca, boa noite, parabéns pela vitória. Vou falar sobre essa vitória que foi praticamente construída no primeiro tempo e naquele momento 2x0 parece que tive duas impressões. Primeiro que o Inter ficou muito abatido, sentiu bastante o 2x0 e depois parece que o Havaí começou a ficar com o jogo mais tranquilo, não atacou tanto o espaço como você gosta de citar. Enfim, queria que você desse sua avaliação e se você viu também dessa maneira. Boa noite. Boa noite, acho que a gente fez realmente um ótimo primeiro tempo, a gente conseguiu, tirando ali os 5 primeiros minutos do jogo que ficou mais vivo, acho que a gente conseguiu controlar bem o jogo, utilizar bem ali o triângulo do meio campo com a bola no pé e o ataque aos espaços, criamos as oportunidades, além dos gols, criamos outras oportunidades, tivemos um volume até grande de bola parada, acho que no final foram 7 escanteios aí e fizemos realmente um primeiro tempo muito seguro. No segundo tempo conseguimos ficar com a bola, mas muito no campo mais de defesa do que de ataque, que não é aquilo que a gente pretende e não conseguimos agredir tanto. Antes de sofrer o primeiro gol a gente também teve chance de ampliar e aí sofremos o primeiro gol e esse tipo de jogo fica vivo quando você dá esse tipo de chance. Depois fizemos o terceiro gol e o jogo ficou controlado, precisei fazer algumas trocas pelas circunstâncias do jogo e no final sofremos o segundo gol. Ainda estamos em processo de evolução, de crescimento, todos esses desajustes aí dizem mais respeito a mim e as construções coletivas do que qualquer outra coisa, vamos aproveitar. Apesar da gente não estar tendo muito tempo a trabalhar, de repetir os treinamentos, são 9 jogos em 29 dias, mas a gente tem o dever de ir corrigindo com vídeo, com treinos, com menor intensidade, com menos repetição, mas mostrar para que a gente vá ajustando aquilo que a gente precisa ajustar e principalmente fortalecendo aquilo que a gente está construindo de muito bom. Acho que tem muita coisa boa para a gente valorizar internamente, força do grupo, crescimento coletivo de todos. Então saio feliz com a vitória. Boa noite. O Havaí conseguiu produzir ofensivamente aqui no Catarinense até o momento, tem um ataque bom, mas vem sofrendo bastante gols também, foram 8 em 4 partidas. O que você já conseguiu identificar para poder fazer de correção com relação à parte defensiva? Todas essas questões defensivas são de responsabilidade minha e a gente já está conversando, está trabalhando e eu acho que é até importante que isso aconteça. Lógico que a gente não gostaria que acontecesse, mas é muito importante que aconteça já nesse momento e com vitória, porque você ajustar diante da vitória e esse tipo de cenário acontecendo é uma oportunidade que a gente tem de ajustar, de mostrar o que está acontecendo no jogo para todo mundo, para que no momento decisivo da competição a gente esteja nas melhores condições. Então essa é uma responsabilidade minha e com certeza no momento decisivo a gente vai estar pronto nessa questão também. No Barroca, hoje o Poveda ele teve até uma função diferente ali no posicionamento, talvez não no posicionamento, mas na forma de jogar, ele até atuou mais como um armador do que como um finalizador, mas quando teve a chance ali para matar o jogo no 2x0, no 3x0 acabou não fazendo. Mais uma vez o Pedrinho entrou incendiando o jogo, Igor caindo bem de novo como centroavante, essa pulga atrás da tua orelha, já começa a mudar essa maneira, essa forma de jogar, como é que você tem observado também essas duas situações? Acho que a gente tem que dividir bem as duas questões, a oportunidade de gol versus o que ele produziu para a equipe, ele segurou diversas bolas, ele conseguiu jogar bem, como você bem falou, ele flutuou bem, serviu os companheiros bastante no primeiro tempo e eu estou bastante satisfeito com o grupo que a gente está formando, acho que a gente realmente tem boas opções, a gente tem variações, a gente tem jogadores que estão no departamento médico bem prontos para retornar, a gente tem Gabriel Dias, a gente tem Potker, a gente tem Jean Lucas, todos jogadores com potencial incrível de jogar, de competir forte com os que estão jogando e os que estão no banco, a minha missão e o meu desafio nesse momento é dar condição para que todo mundo esteja nas suas melhores condições, que aos poucos eu vá encontrando o melhor time, a melhor formação, as melhores variações, um equilíbrio grande com o momento da temporada, a gente ainda não pode deixar de lembrar que a gente ainda está muito no início da temporada, por exemplo, hoje o Mário não veio porque o Mário vinha de três jogos seguidos com desconforto na coxa, a gente tem o Ronaldo que jogou todos os jogos, a gente tem o Garcês que jogou todos os jogos, então assim, eu preciso colocar tudo isso, ter um entendimento individual dos jogadores, ver agora o pós-jogo, a nossa recuperação e construir isso com equilíbrio, dando condições a todos os jogadores, acreditando em todos os jogadores, porque o meu desafio, sinceramente, é tentar chegar no momento decisivo da competição, na fase eliminatória, em uma condição boa e todos os jogadores em uma condição boa, e junto com isso existem as complexidades de se transformar isso, dar condição a todo mundo, encontrar a melhor formação coletiva, fortalecer os que estão jogando e que estão entregando rendimento, equilibrar com a parte física, equilibrar com a quantidade de jogos que a gente vem enfrentando, as viagens, a logística, tudo isso. Então a gente tem feito isso a várias mãos, com critérios muito claros, com coerência, consultando todos os departamentos do clube, para que a gente minimize qualquer possibilidade de ter uma perda agora que não seria nada bom para o clube. Até voltando nessa questão física, Barroca, o catarinense é muito intenso, a gente tem jogo no quarto domingo sempre, hoje o Nathanael parece que sentiu o Judson, se eu não me engano, estava sentindo alguma coisa também. Como é que faz para manejar essa parte física da intensidade do time? Pode ter mudança para a próxima partida, como foi poupado contra o Ciro também? Como é que faz para manejar essa parte física? Você falou muito bem, a gente está vindo numa sequência grande, depois de um período de pré-temporada, jogos seguidos, com baixa recuperação, então nesse período é muito complexo entrar com carga de treinamento em quem vem jogando. Quem vem jogando precisa estar com foco muito maior na recuperação, a gente tem colocado uma lupa grande em cima das individualidades, em cima das cargas, colocando realmente ciência, tudo aquilo que o clube está disponibilizando para a gente que está num nível muito bom, acho que o clube deu um salto de qualidade muito grande nesses últimos tempos, dando essas condições para que a gente faça boas escolhas, para que a gente tome decisões pautadas na ciência, pautadas em uma maior segurança de decisão, e com certeza agora, depois desse jogo, a gente vai passar por todos os protocolos pós-jogo, para ver quais os jogadores vão se encontrar nas melhores condições para enfrentar o nosso próximo adversário. A pergunta dos colegas de Florianópolis, o Vitor Zedroski, da Rádio Guarujá, ele pergunta nessa linha também, se vai ter rodagem e mudanças do time titular, ou se a ideia da sequência aos 11? É, como eu falei, eu vou fazer o nosso processo pós-jogo agora, respeitar as individualidades, ter o entendimento de como cada um se encontra, ter a leitura da recuperação, da minha parte, ver o jogo, fazer os ajustes, fortalecer aquilo que a gente construiu de bom, fizemos mais um jogo com três gols, fizemos mais um jogo com muita construção ofensiva, muitas oportunidades de gol, além dos três gols, criamos diversas chances, com volume grande de bola parada, eu preciso fortalecer cada vez mais aquilo que a gente tem feito de bom, acho que nessas partidas iniciais, está ficando muito evidente a quantidade de chances que a gente tem criado, hoje eu acho que a gente teve uma posse de bola, um controle de jogo curto bastante interessante, e cada vez mais evoluindo em diversos aspectos, para que a gente vá crescendo até o momento decisivo da competição. A pergunta do Lucas Medeiros, da Versus Esportes, ele também pergunta sobre a opção do Poveda ter iniciado e não o Pedrinho, e ele fala saber da importância de ter um jogador como o Pedrinho saindo do banco. É, o Pedrinho é um jogador que eu conheço bem, foi recomendado por nós, por termos trabalhado juntos no último clube que ele estava e que eu estava também, é um jogador com um desequilíbrio individual grande, é um jogador que fez um pedaço da pré-temporada no Ceará, e veio fazer o final da pré-temporada com a gente, e não só o Pedrinho, a gente tem outros jogadores, o Gaspar hoje que não entrou no jogo, que tem treinado muito bem, o próprio Denilson Goulart que retornou de lesão e que tem treinado muito bem, o Andrei que em alguns momentos está fazendo uma função de meia ponta, o Jean Lucas que daqui a pouco está de volta, a competição forte, eu acho que a gente tem boas opções, a gente tem um grupo que está se tornando cada vez mais confiável, no meu ponto de vista, é minha missão tentar encontrar cada vez mais coletividade nesse processo, fortalecer a confiança desses jogadores, e crescendo a forma de trabalhar e de jogar, para que a gente no momento decisivo da competição se encontre no nosso melhor momento. E são duas perguntas aqui do esquema defensivo, o Jefferson Sodré da Rádio Mais Alegria, ele falou, Barroca, novamente o Havaí apresentou problemas defensivos na partida de hoje, pensa em mudar o esquema do jogo para proteger mais o sistema defensivo, e o JP Bianchi também fala sobre isso, de ter tomado gol com falha da zaga, gostaria de perguntar sobre a situação do Roberto, ele foi o único zagueiro que ainda não foi testado por você, visando a rodagem do elenco que você vem fazendo, existe a possibilidade dele ser titular na próxima partida? Todos os desajustes coletivos, responsabilidade minha, vamos trabalhar, vamos ajustar, mostrar vídeo, e melhorando, falei que talvez seja uma grande oportunidade que a gente esteja tendo, de ajustar isso, nesse momento com vitória, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo, eu como treinador estou tendo, e tenho conversado bastante com os jogadores, tenho treinado bastante, principalmente com aqueles que não estão jogando, que são os que podem receber carga de treinamento, todos os jogadores estão à disposição, o Roberto é um jogador que tem a minha confiança total, é um jogador extremamente importante no nosso grupo, a competição interna na zaga não está fácil, temos jogadores de nível muito alto, e o Roberto é um desses jogadores, então todos os jogadores têm condições de ir no próximo jogo iniciar.